Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia dezessete de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura intensifica fiscalização contra donos de terrenos e calçadas sujas. Terminal rodoviário de Três Lagoas será reformado e cercado. Em Três Lagoas, o preço do gás de cozinha varia entre cento e dez e cento e vinte reais. O Detran aumenta a quantidade de dias e exames até o fim do ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Polícia militar prende homem com arma de fogo após denúncia de importunação sexual da própria filha. E ainda teremos também informação de um furto ocorrido em uma loja a qual policiais que faziam rondas presenciaram o crime e prenderam em flagrante o autor desse furto. Ana, daqui a pouco. Combinado, Alfredo, vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia a toda a nossa audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem que vai falar a respeito dos cuidados que devem ser tomados em caso de engasgamento de bebês. Já, já eu trago mais informações. Tá certo, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de estelionato. É uma empresa que promete, mas não entrega o produto. E o prejuízo já ultrapassa os 5 milhões de reais. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias desta sexta-feira. Sextou, né gente? 6h34 agora, 6h34 minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta tempo instável, com altas temperaturas, céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 41. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 40 graus. A parecida do Taboado registra a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 40. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 39. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 41 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também, você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa sexta-feira, 30 graus. Já? 30? 30 graus. Já começamos, a gente começa assim já, 30 graus. Meu Deus do céu. Vai ser aquela sexta-feira, então, e a umidade relativa do ar já tá em 35% também, baixa. É, Ana, o calor tá pegando, hein? Promete, hein? Promete, hein? Promete. Aquela sexta, hein? Aquela sexta, hein? É esse ânimo que nós estamos aqui. É verdade, é verdade. Então, eu tava inclusive lendo sobre os efeitos do calor demais, né? Essa onda de calor deixa a gente mais preguiçoso mesmo. Totalmente, sem ânimo, mal-estar, passa mal. Muito. Nossa, que coisa horrorosa. Abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, vemos aí algumas nuvens, Ana. Será que vamos ter aí um, um, uma chuvinha pra dar uma refrescada, amenizar esse calorão que vem por aí? Que nada, Totó, é calorão mesmo, na certa, previsão de muito calor pra esta sexta-feira, viu, gente? Oito, ó, só pra vocês terem uma ideia, ontem, oito municípios de Mato Grosso do Sul atingiram temperaturas acima de quarenta graus de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Porto Mortinho registrou ontem quarenta e três vírgula quatro, Corumbá quarenta e dois vírgula três, aqui da Uana quarenta e um vírgula três, e o Mirim quarenta e um vírgula dois, Bonito quarenta ponto nove, Coxim também quarenta ponto nove, Miranda quarenta ponto dois, Três Lagos também, gente, registrou ontem quarenta ponto dois graus e Pedro Gomes quarenta ponto um. A previsão do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima pra esta sexta-feira, então, indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação de uma massa de ar quente e seca. Além disso, corre também a atuação do fenômeno El Ninho, que amplifica as altas temperaturas. Ainda hoje, podem ocorrer recordes de temperatura e recordes máximos, né, de temperatura e umidade relativa do ar mínima em vinte, é, neste ano, né? É, por isso, recomendo esse beber bastante água e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos dos dias. Em Campo Grande, os termômetros marcam vinte e oito graus pela manhã e atingem os trinta e nove graus ao longo do dia. Dourados vai ter mínima de vinte e cinco e máxima de quarenta. Aqui no Bolsão, Paranaíba, amanhece com vinte e seis e máxima de trinta e nove e em Três Lagoas, os termômetros, é, variam entre vinte e oito e quarenta graus hoje. Já tá, é, é, trinta, né, nesse exato momento. Amanheceu com vinte e oito, agora já está trinta e ao longo do dia aqui em Três Lagoas vai chegar aos quarenta graus com a sensação que ultrapassa os quarenta como foi ontem, né? Três Lagoas registrou aí é quarenta graus, quarenta ponto, é, dois graus, mas ontem a sensação térmica aqui em Três Lagoas, segundo o meteorologista Natálio Abrão, da Uniderp, a Ianguera, a sensação aqui em Três Lagoas ontem foi de, deixa eu ver aqui no mapinha que ele nos mandou, foi de quarenta e seis graus ontem. Ontem fez quarenta ponto dois com sensação de quarenta e seis graus, é, e a umidade relativa do ar ontem ficou em vinte e dois por cento. Aí cê, aí se explica tudo, Totó, quarenta e dois com sensação de quarenta e seis tem condições, né? Não, não é à toa que a gente fica aqui meio letárgico, meio devagar mesmo, não, não, não dá vontade, não tem ânimo pra fazer as coisas realmente, né? É, é, fica difícil. Eu imagino, nós que trabalhamos aqui em ambientes com temperatura controlada, ainda, né? Temos essa vantagem, agora quem trabalha o ar livre, que tem que enfrentar esse solão e esse calor. Olha, eu vou te falar. Tem que tomar um cuidado incrível, né? E outra, não tem jeito, né? Tem que trabalhar, né? É, exatamente, por isso que tem que se hidratar bastante, tomar bastante água, água, viu, Antônio Luiz? É, é, água, água. Tem bastante líquido, viu? Tem um colega aqui que tava, tava, tava recomendando bebida alcoólica, mas não é, não é bom, não. Viralizou nas redes sociais um apresentador aí, né? A gente quer falar da provisão do tempo, ao invés dele falar pras pessoas, olha, tem que ingerir bastante líquido, ele falou, tem que ingerir bastante bebida alcoólica. Opa, aí a gente seca, acaba virando uma uva passa, né? Não, tem bastante água mesmo e sem álcool, viu, gente? Gente, olha, se preparem, tá? Porque a sexta-feira será de muito calor, mas tem uma previsão de alívio, viu, gente? Pra amanhã, o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo do Clima, indica que a partir deste sábado, o calorão, ele deve dar uma trégua com a aproximação de uma frente fria, quebrando o bloqueio atmosférico sobre o centro-oeste e favorecendo a ocorrência de chuvas e tempestades aqui em Mato Grosso do Sul. Então, amanhã, segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica que o calorão deve dar uma trégua com a aproximação de uma frente fria, que vai quebrar o bloqueio atmosférico aqui no centro-oeste e vai favorecer para ocorrências de chuvas e tempestades aqui em Mato Grosso do Sul. Nesse período, é muito comum esse calor demais, aí quando acontece essa mudança, vem a frente fria, acontece essas tempestades, né? Então, as pessoas precisam ficar bastante atentas. Tomara que realmente esse calorão dê uma trégua a partir de amanhã, né? Tomara. Porque está absurdo o negócio. Agora são seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos, nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, porque muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nos últimos dias e olha só, gente, que absurdo. Um homem de cinquenta e sete anos, ele foi preso após a filha denunciar por importunação sexual. Alfredo Neto conta pra gente esta ocorrência absurda registrada aqui em Três Lagoas ontem. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Caso esse que ganhou notoriedade a partir das 20 horas de ontem, quinta-feira, assim que a Força Tática da Polícia Militar junto com o Conselho Tutelar foram chamados por uma professora de uma escola estadual que ouviu da aluna de 15 anos os relatos de que desde os 10 anos ela vem sendo importunada sexualmente pelo pai e que na data de ontem ela tomou coragem para denunciar o caso após mais uma investida do homem de cinquenta e sete anos que aproveitou que a menina estava se trocando para poder ir para a escola quando ele tentou passar as mãos nas partes íntimas da própria filha. Segundo a adolescente, ela teria reprimido o pai, só que mesmo assim ele teria tentado novamente até que a mesma conseguiu se desvencilhar dele e seguir para a escola aonde ela relatou para a professora o que teria ocorrido. Após conversar com os diretores e também com o Conselho Tutelar, esta professora junto com o Conselho Tutelar e também junto com a Polícia Militar foram até a residência aonde a adolescente vive com a mãe e também com o próprio pai que seria o autor desses abusos. Na residência o homem teria negado para os policiais e os Conselhos Tutelares a ação delituosa, mas a informação da menina que desde os dez anos o pai vem fazendo essa investida foi corroborada pela irmã mais velha que tem vinte e seis anos e é enteada do suspeito. A mesma disse que também teria sofrido esses abusos por parte do padrasto e que até sendo filmada durante o banho por ele já havia sido e que o mesmo já teria investido contra ela por várias vezes e que ambas teriam medo de denunciar a menor por conta da mãe de sofrer alguma represada por parte do pai, quanto a enteada que tinha medo de dizer porque o mesmo tinha uma arma de fogo. De posse dessas informações a Polícia Militar começou a fazer umas buscas na casa aonde foram encontrados vários cartuchos carregados aí para espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 36. Para os policiais militares o homem de 57 anos disse que a espingarda ele teria desde 2014 e teria pego no valor de uma dívida a qual uma pessoa deveria para ele e teria dado o armamento como forma de pagamento. O homem recebeu voz de prisão por posse regular de arma de fogo, posse regular de munições de arma de fogo e também por importunação sexual duplicada, já que são os dois boletins de ocorrência e feito pelas duas vítimas, tanto a filha de 15 anos, quanto também a enteada de 26 anos, que aproveitou o ensejo para poder fazer a denúncia e corroborar com esse inquérito que foi aberto pela Polícia Civil e vai ser investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. E lembrando que esses casos, Ana, muitos acabam sendo colocados debaixo do tapete e as vítimas acabam sentindo medo de delatar por conta dos autores serem pessoas próximas, pais, padrastos, tios, amigos da família e, infelizmente, a vítima acaba carregando esse pelo nas costas. E fica essencial as vítimas terem esse canal de conversa, fazer esse tipo de confiança com os professores ou com alguém que possa passar para frente essa denúncia para que seja investigada e essas vítimas parem de sofrer esse tipo de abuso que acabam sendo vítimas dentro do próprio Larana. Exatamente, Alfredo, um absurdo, né? Um absurdo esse tipo de ocorrência, gente. Como que um pai tem coragem de fazer isso com a própria filha? Pelo amor de Deus, que coisa. E as mães precisam ficar atentas, né? Ao comportamento dos seus filhos, sempre está conversando com seus filhos e é muito importante o papel da escola, realmente. Muitos casos desses de abuso sexual são descobertos porque a criança, o adolescente acaba contando na escola para o professor, confia muito no professor. Então, os professores também têm um papel muito importante em todo esse processo, verificou, né? Que a criança, o aluno está diferente, está estranho, mudou o seu comportamento, os professores conseguem muitas das vezes tirar isso dessas crianças. Então, muito importante o papel da escola também e fica aí o alerta para as mães, né? Fica atento aos seus filhos, conversa com as suas filhas, com os filhos, porque olha, a gente fica assim horrorizadas, sem saber o que dizer, Alfredo, diante de tanta barbaridade que tem acontecido e de notícias horrorosas como essas, viu? É, Ana, infelizmente são casos que a gente vem acompanhando e que são registrados praticamente diariamente casos como esse, aonde os próprios genitores estão cometendo esses atos monstruosos, com estupro de vulnerável, importunação sexual, ato libidinoso de estar expondo ali os órgãos sexual para os filhos e filhas, andando com peças íntimas dentro de casa sem se importar com que a criança vai crescer observando. Então, a gente vê que esses casos estão se tornando praticamente rotineiros e é importante esse trabalho de cobertura e de informação para a sociedade, para as mães principalmente, que tem essa ligação maior com as filhas e também com os filhos, porque a gente vê registros de garotos sendo também abusados sexualmente, é ficar atento aos detalhes, explicar aos canais de comunicação, se caso a criança não tiver coragem de contar para a mãe ou para alguém ali próximo, ligar no telefone 180 180, saber como informar ali, passar as maiores características possíveis do suspeito, de quem é, o endereço, aonde é, que esse canal é um canal federal, então eles pegam essa denúncia e repassam para a polícia civil local para começar um trabalho de investigação ou procurar a delegacia de atendimento à mulher que funciona de segunda a sexta ou então a DEPAC e também ligar no telefone 190. O telefone 190, muitos acreditam que é só aquela ocorrência de urgência e emergência das ruas da Polícia Militar, mas a Polícia Militar também tem um núcleo de investigação para esses casos, aonde policiais treinados que compõem o promulsa começam a fazer o levantamento de informações para tentar impedir o mínimo possível de problemas para a vítima, para que ela seja resgatada desses casos, sem que sofra represália por parte do suspeito, porque ao saber que está sendo investigado, ele acaba investindo contra a integridade da vítima, começa a fazer ameaças ou até coisas piores e também eles buscam fazer o maior levantamento de provas possíveis para que quando for oferecida a denúncia ou mesmo não tenha a condição de sair impune da justiça. Então é importante as pessoas saberem disso, tanto no telefone 190 quanto no telefone 180 e também essa denúncia para professores e os pais também, as mães saberem as atitudes dos filhos e tomar cuidado com quem coloca dentro de casa, porque a gente vê que em Três Lagoas tem vários casos de padrastos que cometeram atos monstruosos como estupros e é necessário sempre ficar atento. Olhar sempre quem está indo para dentro de casa, fazer uma pesquisa sobre o passado dessa pessoa, tanto por conta de observações sexuais quanto também por violência doméstica. Na Dan, é possível aí as mulheres fazer uma pesquisa sobre o passado desse novo companheiro para se precaver de possíveis agressões e, é claro, também preservar ali a filha, o filho que está em seu seio e vai passar a maior parte do tempo com essa pessoa que ela só sabe o nome, só sabe aquela história que essa pessoa conta e não sabe realmente o que ela esconde, o que ela fazia de um tempo para trás, antes de ambos se conhecerem, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, exatamente é isso. Seis e cinquenta agora, seis horas e cinquenta minutos, Alfredo. A gente fala agora de um acidente que aconteceu ontem, um caminhão de lixo acabou trombando, batendo em um poste de energia elétrica aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Foi, na verdade, nessa madrugada, por volta de meia-noite e quarenta, quando o caminhão da empresa terceirizada que presta serviço para a prefeitura na coleta de resíduos sólidos, acabou esbarrando com a parte traseira do caminhão em um poste ali na travessa locomoção no Jardim das Oliveiras, próximo ao recanto do Galo, e esse poste acabou cedendo, caindo, ele foi quebrado na base. Por pouco o poste não caiu sobre uma residência, poucos metros para atingir a residência, parando ancorado em um muro. A empresa terceirizada que faz a distribuição de coleta de lixo fez o isolamento da rua por conta do risco de choque elétrico, acionou a Eletro, os funcionários da Eletro foram até o local, onde fizeram o desligamento da rede que abastecia algumas casas ali na travessa, onde puxa esse ramal que o poste alimentava e aqueles moradores acabaram ficando um bom tempo sem energia, Ana, porque para fazer a substituição do poste e o religamento da energia foi preciso um trabalho de guerra aí, aonde várias equipes foram solicitadas. Foram solicitados aí a presença do caminhão MUC, a coleta de outro poste, a substituição daquele, foi um trabalho bem demorado e os moradores aí acabaram passando a noite sem energia e no calor. A rua é estreita, mal cabe um carro e uma moto. O caminhão que passou ali, que estava fazendo a coleta de lixo, acabou colidindo com o canto esquerdo traseiro da caixa de coleta, aonde são armazenados ali o lixo e ao colidir esse canto traseiro esquerdo, acabou quebrando o poste na base. Por sorte, ninguém se feriu, nenhum dos trabalhadores que ficam dependurados na parte de trás do caminhão, como nenhum morador da residência vizinha e por sorte também ninguém ali acabou sendo eletrocutado, já que na hora desse acidente o poste estava energizado, Ana. É, não está fácil para esses motoristas de caminhão de lixo não, né, Alfredo? Volta e meia eles estão se envolvendo em um acidente, enfim, todo cuidado é pouco, né? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já já você volta com mais informações para a gente do setor policial, informações direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, né, sempre acompanhando o trabalho da polícia aí, à noite, de madrugada, para nos manter sempre bem informados logo pela manhã aqui no RCN Notícias. Seis e cinquenta e três, falando inclusive, gente, nessa questão de energia, a Cristina Rodrigues Machado, ela diz, bom dia, Ana, tudo bem com vocês? Você lembra, essa semana eu falei que aqui no Jardim Itamaraty estava sem energia, já são quatro dias à noite, né, que nós estamos sem energia. Ontem novamente ficamos das dezenove à meia-noite e vinte, todo dia, Ana, queimou já duas lâmpadas de casa, já está complicado, trabalhamos o dia todo e chegar em casa não tem como descansar, realmente, que esse calorão que tem feito, como que faz, né? Sem um ventilador, sem ar-condicionado, sem uma água gelada. Olha, ô Cristina, eu já passei seu recadinho pra Pâmela, que é a gerente da Electro aqui em Três Lagos, tá? Só vou pedir pra você me passar a rua da sua casa, o endereço certinho, pra ver se uma equipe da Electro vai aí, tá bom? Já encaminhei seu pedido aqui pra gerente da Electro, pra gente verificar o que está acontecendo aí no Jardim Itamaraty. Só passa a rua pra mim, por gentileza. Seis e cinquenta e quatro agora. Antônio Luiz, hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente realizar sonhos, não é verdade? A gente vai falar sonhos. É verdade, hein? Sonho é uma coisa muito boa, tanto aquele um que a gente faz na cama, né? Dormindo. Dormindo, né? Que são bons sonhos, eu acho que todo mundo tem bons sonhos, né? Às vezes tem uns pesadelos também. É, depende aí da vida, né? Depende com quem sonha, né? Depende com quem sonha, né? Aí pode ser pesadelo, mas tem aquele sonho também gostoso, daquele doce maravilhoso. Você sonha que ficou milionário, que ganhou na Mega e você acorda e você fala, poxa vida, eu continuo pobre. Eu queria voltar a sonhar, eu quero voltar a sonhar. Vamos falar de sonho gostoso, sonho verdadeiro, aquele sonho que a gente pode comer, Antônio Luiz. Daquele sonho com aquele recheio de creme, ou se não, goiabada. Nossa, gostoso. Eu tô precisando de um doce agora cedo. Ah, é? Ó, hoje, hoje é sexta-feira, hoje dia é do festival de sonhos aí na padaria Pão da Vida. E eu tô falando aqui de recheios do tradicional, né? Do 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 da goiabada, mas tem também de brigadeiro, tem de Romeu e Julieta, tem de ninho, Nutella. Olha, eu acho que eu aceitaria um de Nutella hoje. Nutella, né? É. Tá bom, então. Viu, Totó? Tá anotado aqui. Tá anotado. Ó, tem sonho pra tudo quanto é tipo de gosto, tá? E não dá pra ficar de fora, né? Então, corre atrás do seu sonho que tá na padaria Pão da Vida, na Eloy Chaves, mil trezentos e setenta e sete. Tem o WhatsApp também, que cê pode pedir pelo WhatsApp, que é o nove nove oito quatro quatro oito oito três um. Delícia, né? Muito bom, Totó. E hoje, como é sexta-feira, hoje é dia da gente agraciar os nossos ouvintes, né? Ó, que delícia. É. Ó, que delícia. É, hoje a gente vai fazer o sorteio, Antônio Luiz, de dois deliciosos sonhos. Como que faz pra participar, Totó? É muito fácil, é muito fácil. Tem o nosso WhatsApp, que é o três cinco zero nove sete cinco zero zero. Coloca lá a palavra sonho. Ó, que facinho, né? E automaticamente já está concorrendo, né? Já está concorrendo. Finalzinho do RCN Notícias, tem sorteio, então, de? Dois sonhos, gente. Dois sonhos. Ó, que delícia. Uma delícia. Facinho pra participar. Três cinco zero nove setenta e cinco zero zero. Escreveu a palavra sonhos, automaticamente já está concorrendo. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio desses dois sonhos. Mas hoje tem mais sorteio, Antônio Luiz. Hoje tem mais? Tem, não tem? Hoje não. Hoje não. Hoje não? Hoje não, mas vamos de qualquer forma. Na outra semana tem, né? É. Pra agonçar. Ah, na outra semana tem. Mas a gente fala, então, agora do futuro dos negócios, que é uma palestra muito importante. E a gente tem feito vários sorteios em todos os programas, não só aqui no RCN Notícias, mas no TVC, nos programas aqui da Cultura, da Band FM, da TVC. Então, durante todos esses programas, tem sorteio pra uma palestra com o Gui Rangel. Uma palestra importante, né, doutor? Muito importante. Dia vinte e nove de novembro, às sete da noite, vai ser no auditório da Ames, né? É mais uma edição, inclusive, do RCN em ação, dessa vez aqui, em Três Lagos, e com o Gui Rangel, esse cara que é um futurista, eu posso dizer assim, né? Sobre todos os assuntos que vão ter relevância no futuro, você vai ficar sabendo dentro dessa palestra com o Gui Rangel. É imperdível. Os formadores de opinião aqui de Três Lagos vão participar e você também tem, tá? Dia vinte e nove, às sete da noite, no Amfiteatro da Ames, tá, gente? Então, muito importante, é só você enviar também a palavra futuro para o WhatsApp, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, e você vai concorrer a ingressos para esse grande evento. Então, tem ingresso também, eles entram em contato com o pessoal que participa, a nossa equipe, é só você mandar a palavra futuro para o três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, que você também vai estar concorrendo a convites, tá, gente? É uma realização do Grupo RCN de Comunicação em ação pelo Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos, a gente fala agora sobre a reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagos, gente, porque a Prefeitura de Três Lagos, ela vai reformar a rodoviária da cidade, vamos acompanhar uma reportagem falando sobre o assunto. O Terminal Rodoviário de Três Lagos foi inaugurado em mil novecentos e setenta e oito, na gestão do então prefeito Ramstabit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em mil novecentos e oito e oito e oito e oito e oito e oito. Em abril de dois mil e vinte e um, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a Prefeitura fez o reparo dessa parte do teto, mas agora abriu licitação para a reforma do local, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Para que as pessoas entendam o porquê que demorou esse projeto, o projeto estava praticamente pronto para licitar. E aí teve aqueles problemas na edificação, onde tivemos trincas e dentro do que a gente foi lá, analisou, condenou-se aqueles boxes, então não teria como fazer uma reforma com os boxes, com aquelas anomalias. Tivemos que refazer totalmente o projeto, dentro desse projeto agora a gente vai estar refazendo os boxes, vamos estar aumentando também, foi até uma solicitação das empresas que operam lá, né? Então teremos mais boxes, teremos mais gabines para as empresas de ônibus. O projeto prevê, inclusive, o cercamento do terminal rodoviário de Três Lagoas, o que deverá facilitar e evitar as brigas que têm acontecido com frequência aqui no local, além das pessoas que ficam incomodando os passageiros e quem trabalha no local. Teremos o cercamento, teremos guarita, que é onde vai ficar mais seguro também, porque o acesso vai ser controlado, então não vai ter mais aquelas pessoas que andam usando aquele local. O secretário explicou que haverá uma ampla reforma no terminal, inclusive com a substituição do piso. A gente vai ter que refazer o piso também, em decorrência daquelas anomalias, a gente vai ter que arrancar todo aquele piso, então vai ter pintura, teremos novo imobiliário, né? Vai ficar um lugar bem aconchegante também para as pessoas que utilizam. O secretário acredita que não haverá necessidade de mudança nos guichês do terminal com a reforma da rodoviária. A princípio, a gente vai tentar mudar para que as pessoas continuem utilizando uma parte, mas possa ser que tenha que ir para outros locais. Talvez até vim utilizar o terminal, né, por enquanto. Importante, né, gente? Realmente precisa, essa rodoviária já passou da hora de ser reformada. O projeto, então, da Prefeitura prevê, inclusive, o cercamento do terminal. É o que a gente tem falado aqui sobre a importância de cercar o terminal rodoviário. Claro, com aquela grade que não vai tirar a imagem do terminal rodoviário. É muito importante para evitar a entrada de usuários de droga. Dali tem muitas pessoas incomodando outras pessoas. A gente tem falado aqui ontem mesmo, o Alfredo trouxe aqui uma notícia, uma ocorrência de mais um esfaqueamento ali no terminal rodoviário. Então, constantemente, essas brigas são comuns no terminal. Então, já passou da hora, realmente, de ser cercado, de ter mais segurança, de garantir mais tranquilidade e comodidade para as pessoas que embarcam e desembarcam no terminal rodoviário de Três Lagos. E a reforma é muito bem-vinda. 7 e 2, a gente vai no intervalinho e já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Atenção Três Lagoas. Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP-5. Sábado 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP-5. Realização é da Terra Imóveis. Informações 998-7400-29. RCN Notícias Agora sete horas e quatro minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar sobre o Hospital Auxiliadora, que tem um pronto atendimento de convênios, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. O dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas. Uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe aí há mais de 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete e cinco agora, sete horas e cinco minutos. E olha só, gente, em Três Lagoas, o consumidor pode achar o gás de cozinha no valor que varia entre 110 e 120 reais, segundo uma pesquisa que foi realizada pelo PROCON aqui de Três Lagoas. Mas esse valor ainda pode ter um acréscimo, pois depende muito do estabelecimento. A taxa de entrega, ela pode ser de três a quinze reais. Já pensou, gente? Quinze reais, uma taxa de entrega, hein? E que é isso? Mas alguns dão um brindezinho. Uma vasilha de plástico? Uma vasilha de plástico. Ai, Antônio Luiz. Para compensar, ué. O PROCON orienta, então, para as compras, né, com cartão discreto, para que alguns estabelecimentos incluam essa taxa, sendo importante perguntar antes de realizar o pedido. É importante, né, que o estabelecimento informe que tem essa taxa antes de fazer a entrega, porque às vezes a pessoa está com 110, 120 reais lá para pagar o gás, e chega lá, não, é 130, 140 por conta da taxa. Então tem que informar o consumidor antes. Sete e seis, vamos com o Alfredo Neto novamente, o Alfredo Neto chega agora com mais informações para a gente, do setor policial, porque a polícia militar prendeu um homem aí por furto e recuperou os produtos furtados, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Pensa numa sorte que foram das vítimas e o azar aí do vulgo galo cego, como é conhecido nos meios policiais, o homem de 46 anos preso ontem em flagrante pela rádio patrulha da polícia militar. Os militares da rádio patrulha estavam fazendo rondas ali na Avenida Clodoaldo Garcia, quando presenciaram o homem com a mochila nas costas, pararam em uma bicicleta cordeirosa e correr para dentro de uma loja e voltar de novo, correndo, montar na bicicleta e sair às pressas. Achando estranho a atitude do homem, os policiais deram a volta no canteiro central ali da Avenida Clodoaldo Garcia com a viatura, conseguiram abordar o homem a 100 metros do local, na rua João Silva, cruzamento com a Matheus Palma, aonde o homem foi revistado. Dentro da mochila foram encontrados um liquidificador e também uma parafusadeira elétrica. Questionado sobre os produtos, o mesmo assumiu que teria furtado da loja a qual ele teria sido flagrado saindo correndo. Preso dentro da viatura, o homem foi levado para a loja, aonde o proprietário ali, o gerente da loja, acabou reconhecendo o liquidificador como sendo o produto que estava à mostra no mostruário da loja, mas não identificou o outro produto. Questionado sobre essa chave pneumática que ele havia pego junto com a bateria elétrica, o mesmo disse que teria furtado a poucos minutos de uma loja na Avenida Capitão Linto Mancini, na área central. Os policiais foram até o local, indicado pelo suspeito, aonde o proprietário da loja confirmou que aquele produto seria dele e que imagens de circuito interno teria presenciado o momento que o mesmo pegou esses produtos, colocou dentro da mochila e saiu correndo sem que ninguém percebesse. Na DEPAC, o galo cego de 46 anos, que tem várias passagens por furtos de produtos e também por posse de entorpecentes, acabou sendo preso novamente, mas dessa vez em flagrante. Foi levado para a carceragem da DEPAC e está aguardando durante esse dia de sexta-feira para passar por audiência de custódia e ser levado para o Presídio de Segurança Média, aonde ficará à disposição da Justiça, Ana. É complicado esse pessoal que furta, furta, tanto prejuízo para a população. 7-9, Alfredo, você e o Max Silva, nossos cinegrafistas, estão aí na Lagoa Maior, nosso cartão postal. Como que está sexta-feira por aí, Alfredo? Tem muitas pessoas caminhando, fazendo a sua atividade, mesmo com esse calorão ou não? Tem, tem sim, Ana. Nosso cinegrafista, o Max, vai dar aquela imagem melhorada, aquele zoom. Tem bastante pessoas aproveitando essas primeiras horas porque está calor, temperatura rotineiramente que a gente convive durante a tarde e está fazendo agora no período da manhã. E o nosso cinegrafista está mostrando que as pessoas estão aproveitando essas primeiras horas da manhã para fazer o exercício físico, aproveitar que aparentemente está mais fresco e, é claro, aproveitando esse vento que está tendo, que aqui está um vento até gostoso, que está abaixando um pouco mais a temperatura, deixando um pouco mais, não agradável, porque ainda continua quente, mas suportável para poder fazer os exercícios, porque daqui a pouco o sol vem com toda aquela ignorância para cá chegar os traslagoenses e, é claro, aproveitar aí o pessoal para não só fazer o exercício físico, mas também para contemplar o nosso cartão postal. Ana, que, diga-se de passagem, hoje está bastante bonito por conta do tempo anunciando essa possível mudança durante essa sexta-feira. Exatamente, Alfredo, e é o recomendável, que as pessoas pratiquem a sua atividade física agora pela manhã, no período mais fresco e evite a exposição ao sol a partir das 10, 11, até as 4 da tarde. Então, o pessoal tem que aproveitar para acordar mais cedo e fazer a sua caminhada, a sua corrida aí, porque esse calorão realmente está complicado. Vamos aguardar para ver se amanhã realmente vai mudar o tempo, se esse calorão vai dar uma trégua. Obrigada, Alfredo, obrigada, Max, pela participação de vocês. 7h11 agora, 7h11min. A gente fala agora de calote, gente. Vamos conhecer agora um grupo de pessoas que foram vítimas de uma empresa de energia solar. Elas foram enganadas ao querer instalar energia solar em suas residências e empresas. Elas pagaram por isso, gente, mas não receberam. A reportagem é do Israel Espíndola. José dos Santos Cordeiro Júnior e Alessandra Maraia estão à frente de um grupo de 75 pessoas aqui em Três Lagoas que foram enganadas pela empresa solar Power Photovoltaic. Todos eles pagaram para instalar placas solares, mas foram enganados e nunca receberam sequer algum equipamento da empresa ou a visita de algum técnico. A Solar Power Photovoltaic começou a operar em 2011 na cidade de Presidente Prudente, conforme está no site da empresa. A psicóloga Alessandra caiu no golpe em maio de 2023. No caso do professor José dos Santos, o golpe aconteceu em dezembro de 2022. O modo como foram enganados é o mesmo. Como explica José dos Santos. Eu paguei a entrada em dezembro, 80% do valor dos 15 mil, 14 mil, 800 e pouco. Eu paguei 80%. Aí depois, com 30 dias, eu tinha que pagar mais 10%. Eu paguei os 10% e vi que não estava chegando nada. Aí eu comecei a cobrar o vendedor, o Rodrigo, da Ilha Solteira. E a ele, não, que nós estamos com problema de entrega, porque está tendo muita chuva, está tendo muito atraso do material que vem nos containers da China e tal. Foi março, abril, maio. Quando deu 180 dias, eu não aguentei entrei na justiça. Para a surpresa do funcionário público, outras pessoas também foram enganadas. Pagaram para ter acesso à energia solar, mas não receberam o produto. No Ministério Público do Estado de São Paulo, a Solar Power Photovoltaica coleciona vários processos. A empresa Solar Power Photovoltaica não tem uma sede física aqui em Três Lagoas. E mesmo diante de tantas denúncias, inclusive no Ministério Público do Estado de São Paulo, a empresa continua atuando, só que nas plataformas digitais. Os proprietários da empresa são Douglas Andrade, apresentado no site da empresa como fundador e diretor comercial, e Janaína da Costa, fundadora e diretora operacional. Nossa equipe de reportagem buscou contato com os responsáveis da empresa. Nos dois telefones que constam no processo, que seriam de Douglas e Janaína, não conseguimos falar com os diretores da empresa. Chamada encaminhada para a Caixa Postal. Grave seu recado agora. Telefone temporariamente fora de serviço. Diante do descaso, as vítimas da Solar Power Photovoltaica resolveram se unir e buscam reaver o dinheiro investido. O prejuízo ultrapassa 5 milhões de reais. Hoje são mais ou menos 350 pessoas, com valores que vão desde 15 mil até 100, 150 mil. E ao todo, a gente tem uma estimativa de uns 5 milhões, mais ou menos, de dívida. Fora as custas processuais, mais indenizações que não tem como a gente contabilizar, porque os processos estão correndo em cidades diferentes. Então, cada juiz dá um parecer diferente ali na hora da condenação. Mas ele está sendo condenado em todos os processos. Porém, não pagou nenhum. Alessandra nos conta que no grupo das vítimas do calote aplicado por Douglas e Janaína, pessoas tiveram complicações de saúde por conta do golpe sofrido, como um infarto. E o que mais revolta as vítimas é que Douglas continua agindo tranquilamente. Em seu perfil, numa rede social, ele se apresenta como o maior vendedor do WhatsApp. E ostenta como um empresário bem-sucedido e ensina as pessoas a conquistarem os milhões. De revolta. Por quê? Você vê o cara postando Porsche, o cara falando, ah, eu tive que vender meu Porschezinho para dar uma equilibrada na empresa e tal. Ele pagando de tubarão, de barão, o cara que é, ah, eu sou gente boa. Ele fica colocando coisa no Instagram lá para as pessoas aprenderem. Eu nem sei como é que fala esse nome aí. O cara que fica ensinando a pessoa a ganhar dinheiro. Como você ganhar dinheiro? Entra no meu grupo. É, 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 ele faz uns, é, isso, ele dá uns cursos de empreendedorismo e chama o pessoal para entrar no grupo dele e tal. Mas como que um cara que está dando golpe? Ele continua e a empresa dele ainda continua vendendo, mesmo sabendo que não está entregando, os vendedores dele continuam vendendo. O desejo dessas vítimas é que Douglas Andrade e Janaína da Costa sejam responsabilizados pelo crime de estelionato e que a Solar Power Photovoltaic reembolse as vítimas. Esses dias ele colocou lá que quer prender, quem deve 3 milhões me procura para uma reunião secreta. Tipo, vou ensinar você como não pagar 3 milhões. A gente, mais a justiça não entende que isso é estelionato, né? A gente se sente assim, meio que impotente, né? Diante de uma coisa tão absurda e a justiça não pode fazer nada, né? Olha, gente, que absurdo, né? Que tristeza dessas pessoas, esse grupo que investiu, que pagou e não tem o serviço agora, não tem o produto, é lamentável isso, né? E a gente vê realmente o que essa senhora disse. Eles ficam impotentes, né? Entraram na justiça. Por isso que eu falo da importância das pessoas. Eu sempre falo aqui quando a gente anuncia, né? Faz alguma propaganda da importância das pessoas comparecerem, comprar os seus produtos em estabelecimentos idôneos. Aqueles que têm raiz na cidade, né? Aquelas pessoas que realmente confiançam ou que chegaram, mas que realmente têm credibilidade. Esse pessoal de fora, que vem que você vê pela internet, que... Olha, gente, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Tomara que a justiça seja feita e essas pessoas possam ser reembolsadas. Reembolsadas, ressarcidas dos prejuízos. Que tristeza, né, Toto? Aí o valor tão alto, num dia tão difícil hoje que é pra você ganhar dinheiro, juntar dinheiro honestamente e aí levar um calote desse, hein? Não, é difícil. É difícil a gente economizar, fazer, né? Você acaba tirando do teu orçamento, se privando de algumas benesses que poderia ter justamente pra economizar e fazer um investimento futuro. E vem um espertalhão desse aí... Lamentável, né? E leva todas as economias, né? São pessoas acostumadas, sabem que não vira nada, infelizmente. É a nossa justiça, a nossa legislação, gente. Verdade. Quanto não mudar isso? Eu já ouvi já de pessoas, assim, que têm problemas de pagamento, né? Com rescisões judiciais, a pessoa fala, não, qualquer coisa me processa, não tem problema, né? Eu decretei falência, né? É, decretei falência e conta com a morosidade da justiça. Infelizmente é assim. Triste, né, gente? Boa sorte pra esse grupo. Tomara que vocês consigam, tomara que justiça seja feita, viu? 7h19 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 3 Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução pra você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados E clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa Para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Atenção Três Lagoas Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5 Sábado 11 de novembro A partir das 8 da manhã Aproveite as condições especiais de lançamento Visite o nosso estande de vendas Na entrada do IP5 Realização é da Terra e Móveis Informações 998-740029 Agora sete horas e vinte e dois minutos Quero falar para você sobre a Três Lagoas Solar É, tem a solução para você reduzir a sua conta de energia em até 90% Tem uma linha completa de instalação de uma linha completa de instalação solar Residencial A pronta entrega Você pode parcelar em até 84 vezes com carências de até 90 dias É, a Três Lagoas Solar Gera energia e economia para você Solicite um orçamento Você vai ver O que eu estou falando Acesse TrêsLagoasSolar.com.br Ou entre em contato pelo WhatsApp O 998-955-576-3Lagoas Solar Ana Sete e vinte e dois agora Sete horas e vinte e dois minutos No início do jornal Falei aqui da falta de energia Ali no bairro Jardim Itamaraty Pessoal reclamando Que está faltando energia elétrica lá Mas não é só lá não Os moradores lá do bairro Vila Aro Também estão reclamando De queda de energia elétrica Ontem à noite No Jardim Itamaraty Na rua Rodrigo A Cristina Rodrigues Machado Ela disse que é na rua Rio Branco 1875 No Jardim Itamaraty A rua inteira sem energia elétrica Obrigada, viu? Ô Cristina Pela tua participação Já encaminhei pro pessoal da Electro, tá? O Toninho lá do Parque São Carlos também Tá dizendo que lá também No Parque São Carlos Os moradores estão enfrentando Pico de energia, né Toninho? Lá no Parque São Carlos também Dando pico de energia Casa das 20 até 1h30 da madrugada Na rua Tiradentes 1060 Obrigada Toninho Pela tua participação Vamos entrar em contato novamente com a Electro E passar esses outros endereços Verificar o que está acontecendo Por que desses picos de energia O Ricardo Luiz No bairro Quinta da Lagoa também Mandou recadinho pra gente Através do WhatsApp da Cultura e da TVC Ele também querendo concorrer ao sonho Gente, no final do RCN Notícias A gente vai fazer o sorteio de dois sonhos Tá? Da padaria Pão da Vida Que fica aqui na rua Na Avenida Eloy Chaves Esquina com a rua Eury Chagas Cruz Tá bom? Daqui a pouquinho no final do jornal A gente faz o sorteio Pra concorrer Basta você mandar a palavra sonho Para o 3509-7500 Automaticamente você já está concorrendo E o Ricardo Luiz ainda diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Vivemos em um verdadeiro canteiro de obras Né? Isso demonstra um crescimento Parabéns ao prefeito Ângelo Guerreiro Precisamos priorizar também A segurança e a implantação da guarda municipal Quanto ao gás de cozinha Em Andradina No estado de São Paulo Você encontra 85 a 90 reais O gás de cozinha Isso significa que temos que rever Os nossos impostos O álcool A vista também Você encontra 2,99 Portanto é possível Seguir uma política de impostos E fiscalização de lucros exorbitantes Verdade Viu Ricardo? Obrigado pela tua participação Viu querido? Auxiliadora também na audiência Muito obrigada a todos vocês Sete e vinte e cinco agora Sete horas e vinte e cinco minutos A gente fala agora Sobre a questão dos terrenos baldios Calçadas sujas Gente Porque a prefeitura de Três Lagoas Ela continua intensificando Os trabalhos de fiscalização Dos terrenos baldios E das calçadas sujas Aqui de Três Lagoas Acompanhe a reportagem Somente neste ano A prefeitura de Três Lagoas Já aplicou mais de mil e cem multa A gente tem que terrenos baldios sujos E além da multa de terreno A prefeitura também está fazendo a questão das limpezas A gente sempre frisa que a obrigação de manter o terreno limpo é do proprietário Mas como a prefeitura verifica algumas questões E em alguns pontos a gente tem que ser mais ágil A prefeitura já entra com o trator e já faz a limpeza E manda a cobrança para o proprietário do imóvel Atualmente já foram quase 600 terrenos limpos Então mais de 220 mil metros quadrados E uns 20 campos de futebol que foram limpos pelo município este ano De acordo com o fiscal de obras e posturas Tiago Toshio Os proprietários já foram notificados sobre os terrenos baldios No começo do ano a gente lançou o decreto Informando toda a população treslagoense Que todo proprietário de imóvel Sendo ele construído ou não Ele tinha a obrigação de manter a sua propriedade limpa E se dentro de 15 dias Ele não fizesse essa limpeza Os fiscais estariam indo até fazer as vistorias em loco E qualquer imóvel que a gente encontrasse Fora desse padrão de limpeza Se estiver com mato alto, entulho Qualquer causa de dano à saúde pública A gente já faria a multa Ou seja, a notificação foi feita por decreto Foi avisado via diário oficial Foi noticiado nas mídias sociais do município Passados os 15 dias Que a gente acabou até dando um prazo maior Porque vocês lembram, no começo do ano Teve um alto índice de chuva Então não tinha como a gente sair multando Num período de chuva A gente esperou passar Deu cerca de 30 dias A gente começou a sair em loco Para fazer essas vistorias Então, terreno sujo em treslagoas Nesse momento a prefeitura não vai notificar Ela já vai multar Porque está toda a população notificada Desde o começo do ano E esse decreto não tinha prazo de validade Então ele está válido Terreno está sujo Ele está propício à multa de 1% do valor venal Além dos terrenos baldios Aqui em Tres Lagoas A população tem reclamado também De calçadas com obstáculos Um exemplo é que na rua Paris O da Silva Camargo A área central da cidade Em que uma calçada está cheia de matos Cheia de obstáculos E se o pedestre quiser continuar Trafegando por esta via Tem que descer Tem que vir para a rua Para continuar o seu trajeto A lei 3344 Ela engloba tanto a questão do terreno Quanto a calçada adjacente Então se você está com o seu terreno limpo Mas a sua calçada está cheia de matos Você vai ser multado da mesma forma Se você está com o terreno sujo E a calçada limpa Você vai ser multado Então para o município Para a lei 3344 Que ela vem para manter Essa harmonia da limpeza da cidade Ela julga o terreno E a calçada como um só Os dois tem que ser mantidos limpos Lembrando que a calçada Ela é um bem público Por mais que o proprietário Ele tenha o dever De construir a calçada Manter ela limpa Ela é um bem público Toda a população tem o direito De andar e passar por ela Então ela tem que ser mantida limpa O próprio código de posturas No artigo 34 Já diz que é obrigatório A construção de calçada Em toda e qualquer rua Que tenha pavimento asfáltico E guia de sarjeto Então Dentro do código de posturas Os nossos fiscais Já também fazem as vistorias Para notificar e multar Caso seja necessário Lembrando que Três Lagoas É uma cidade A gente pensa que ela é pequena Mas ela tem uma extensão Grande de imóveis Porque ela é muito Ela é quadrada Então ela é toda Ela é praticamente um tabuleiro Então parece que ela é pequenininha Mas em questão de imóveis Ela tem mais de 88 mil imóveis Se eu não estou enganado Então A gente conta com a colaboração Da população Para que façam as denúncias Se caso encontre irregularidades Mas a gente também pede A conscientização Que a gente tem enfrentado Bastante casos A gente recebe a denúncia A gente vai até o local Verificar E normalmente não Perdão Em alguns casos É briga de vizinho É vizinho implicando com vizinho E aí acaba fazendo com que A fiscalização perca tempo Para ir até o local Para verificar E não seria um motivo De uma multa É precisa A gente tem que fiscalizar mesmo Tem que multar Os que não mantêm Seus quintais limpos Suas calçadas limpas A gente viu aí na reportagem Calçada totalmente obstruída Se o pedestre quiser andar Pela calçada Não tem como Tem que andar pelo meio da rua Gente O proprietário precisa Ter essa consciência também Não é obrigação Do poder público Fazer a limpeza De terrenos particulares É obrigação do proprietário Claro que se o proprietário Não faz A prefeitura tem que limpar E tem que cobrar mesmo Tem que aplicar multa Para ver se a cidade Fica mais limpa 7h31 Vamos para a capital agora Vamos ao vivo Com a participação Do Matheus Adriano Que chega com informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você Antes de você falar Sobre esse incêndio Aí na capital Eu queria saber Matheus Como que está a temperatura Em Campo Grande Nesta manhã Aqui em Três Lagoas Muito quente Está quanto agora Totó Temperatura já 32 32 graus Aí a previsão É que chegue aos 40 Com sensação Ontem chegou a 46 A sensação E aí na capital Como que está o clima Nesta manhã de sexta-feira Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia Toda a nossa audiência Olha Ana Por aqui bem quente Está bem Viu Ontem a sensação térmica Chegou a 43 graus Aqui na capital A máxima foi de 37 E para hoje A máxima é ainda maior Hoje a temperatura Máxima prevista É de 39 graus Mas ainda vai ter Umas pancadas de chuva À tarde ali Que pode amenizar Um pouco esse calor Mas está previsto Um dia bem quente Por aqui É está quente mesmo Hein Matheus É está igual Aqui em Três Lagos No estado inteiro De um modo geral Muito calor né Mas Matheus A gente fala agora De um incêndio né A gente tem visto Incêndio no Pantanal Aí em Campo Grande também Fala pra gente Sobre essa ocorrência É isso aí Hoje eu trago Uma notícia triste A gente tem tido Muitos incêndios Na região do Pantanal A gente teve um incêndio Aqui em Campo Grande Um incêndio De grandes proporções Que deixou Mais de 140 pessoas Desabrigadas Na comunidade Mandela Uma das maiores favelas Aqui de Campo Grande A defesa civil Informou que ao todo 39 famílias Foram atingidas E 146 pessoas Precisam de acolhimento Mas esse número Pode ser ainda maior Esse incêndio Teve início ontem Às 11 horas da manhã E a causa Ainda está sendo apurada Mas a suspeita Do Corpo de Bombeiros Militar É de que houve Um curto circuito Na fiação elétrica Do local E esse curto Teria dado origem Às primeiras chamas Mais de 20 militares Com 4 viaturas Trabalharam por mais De 2 horas No combate às chamas E ainda não se pode mensurar O tamanho da área queimada Um morador Havia inalado fumaça E foi levado pelo SAMU Para atendimento hospitalar Felizmente Não houve nenhuma vítima fatal Em nota A Prefeitura de Campo Grande Informou que está providenciando Abrigos temporários Com distribuição de água Marmitas Colchões E cestas básicas Segundo a prefeita Adriane Lopes Dois abrigos já estão prontos Para receber as pessoas Que perderam suas casas Além de alimentação suficiente Para 10 dias Nós continuamos Acompanhando essa situação Hoje nós vamos voltar ao local Para ver o que está acontecendo Segundo a prefeita Adriane Lopes 15 famílias já deixaram o local Já estão em abrigos Mas as outras se recusaram A deixar o local Alguns barracos ali Já foram liberados Pelo corpo de bombeiros Os que não foram queimados E a gente volta lá Para acompanhar a situação hoje Volto com você Ana Tá certo Matheus Muito obrigada Pela tua participação Um ótimo dia Uma ótima sexta-feira Para toda a equipe da CBN Emissora integrante Do grupo RCN de comunicação 7h34 agora 7h34min Vamos agora com o Alfredo Neto O Alfredo chega agora Trazendo as informações Da Casa do Trabalhador Vagas de emprego Para esta sexta-feira Como que a gente Encerra a semana Alfredo Em relação As oportunidades de emprego Ana Com bastante vagas disponíveis Lá na Casa do Trabalhador Aproximadamente 330 vagas Estão disponíveis Para aqueles candidatos Disponíveis A competir por elas Entre elas Estão aí Disponíveis 15 vagas Para ajudante De reflorestamento 2 para ajudante De motorista 5 vagas Para atendente De lojas 6 vagas Para assistente De engenharia 16 para auxiliar De jardinagem Na conservação De vias 5 vagas Na verdade São 7 vagas Perdão Para assistente Auxiliar De logística São 11 vagas Para auxiliar De linha de produção 9 vagas 9 vagas Para camareira De hotel Para campeiro Na agropecuária 1 vaga 4 vagas Para chefe De cozinha Também 2 vagas Para eletricista Instalador De veículos Automotores Mecânico De manutenção De automóveis 5 vagas 5 vagas De 3 vagas Para mecânico De refrigeração 10 vagas Para motorista Carreteiro 1 para motorista De caminhão 1 para motorista De caminhão pipa 2 para motorista De ônibus Urbano E 1 para motorista Entregador Além de Também Vagas Para área De supermercado Onde tem 6 vagas Na verdade São 12 vagas Para operador De caixa E também 1 vaga Para operador De empilhadeira Vagas Essas Que estarão Disponíveis No site RCN67JP News E é claro Para aqueles Que pretendem Ir até a casa Do trabalhador O horário De atendimento É das 7 Às 17 Não fecha Para o almoço Fica na rua Doutor Munir Tomé Na área central De Três Agoas Próximo ao Shopping Popular Ana Tá certo Alfredo Obrigada Viu Pela tua participação Vamos ver se hoje A casa do trabalhador Vai ter mais pessoas Ontem Depois do feriado Tinha ninguém Lá até 8 horas Da manhã 300 vagas Disponíveis Gente Quem está desempregado Bora se qualificar Bora em busca De emprego Vagas tem 7h36 Agora 7h36 Eu quero agradecer Aqui as pessoas Que estão interagindo Com a gente Através do Whatsapp Da Cultura E da TVC Que é o 3509 7500 Quero mandar um abraço Para a Lu Brito A Lu Simar Brito Está lá no sítio Ela diz Olha Manda um abraço Um alô para nós No sítio Estrela Sul A dona Águida O seu tato Não escuta Estão ouvindo a gente Lá em Castilho Obrigada Viu pela audiência Minha querida A Daiane Nogueira Também Na sintonia Muito obrigada Pela participação O Joaquim Alexandre Também Na audiência A Sirlene Lopes Mandou recadinho Para a gente Também Através do Whatsapp Da Cultura E da TVC Ela está falando Aqui Ela falou Outro dia Ela mandou recadinho Para a gente A respeito Da cascalheira Falando que Vai fechar Para a população Enquanto os ricos Tem espaço Nas margens dos rios Na verdade Não é isso Viu o Sirlene Em relação a questão Da cascaleira Aquele projeto Que a gente já falou Na verdade A ideia da prefeitura Preservar aquilo lá Até atendendo A uma recomendação Do Ministério Público Mas a população Continuará tendo acesso No local Claro que de maneira Diferente Consciente Sem deixar lixo Lá no local Como tem acontecido Atualmente E ela Está perguntando Também Sobre a isenção Do IPTU Se a gente sabe Se a prefeitura Vai dar isenção Do IPTU Para os condomínios Do Novo Oeste Olha Nós vamos procurar saber Viu Sirlene Como que está essa questão Porque em relação A questão da isenção Do IPTU Tem que preencher Os critérios Uma questão de renda Metragem da casa Tem que seguir Todo um critério Previsto na legislação Municipal Assim que começar O período de isenção A gente Traz uma reportagem A gente entrevista O diretor de tributação Para a gente falar Sobre esse assunto Tá bom? Obrigada pela tua participação A Daiane Nogueira Também na audiência Muito obrigada A Evelyn Celestino Também Ela querendo concorrer Ao sonho Da padaria Pão da Vida Daqui a pouquinho No final do RCN Notícias A gente vai fazer O sorteio Para isso Basta você mandar A palavra sonho Para o 3509-7500 Vamos no intervalinho E a gente já volta Com mais informações Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre a questão Da amamentação Para as mães Os cuidados Os cuidados Que precisam ter Nesta semana Infelizmente Um bebê morreu Após engasgar Com leite materno Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre esse assunto RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais De construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida Para você E da Terra Sua imobiliária Em Três Lagoas RCN Notícias Vem aí A quinta costelada Beneficiente Do Hospital Auxiliadora Um dia Para reunir Toda a família E amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda Será revertida Para a compra De novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores Do Hospital O evento Que já virou tradição Em Três Lagoas E região Informações pelo WhatsApp 99206 2604 Construir é mais Que vender os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente Três Lagoas Solar Reduz a sua conta De energia Em até noventa por cento Linha completa De instalação solar Residencial A pronta entrega Parcele em até Oitenta e quatro vezes Com carências De até noventa dias Três Lagoas Solar Gerando energia E economia Para você Solicite seu orçamento Acesse Três Lagoas Solar Ponto com ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove nove oito nove cinco 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 sete meia São mais de trinta anos Fabricando móveis E renovando Todos os dias O compromisso Em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo E atual No mercado de móveis Planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo De entrega Design E matéria-prima Certificada No mercado Resultam em ambientes Fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente Para você RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e dois minutos Sete e quarenta e dois Olha, ontem nós falamos aqui, né gente De um bebê de apenas quatro meses Que morreu após engasgar com leite materno, né E esses casos são comuns, gente Infelizmente E uma das instituições aí de risco, né Uma das situações, na verdade, de risco aos bebês De até dois anos É o engasgo por líquidos ou sólidos Em situação como essa Pais e mães podem entrar em situação de desespero E não saber o que fazer O repórter Everson Willian Ele preparou uma reportagem pra gente Orientando, inclusive, os pais Como lidar com esse tipo de risco Acompanhe A ingestão de líquidos e sólidos por bebês recém-nascidos Deve ser feita com muita cautela O canal digestivo destas crianças Por ainda estar em desenvolvimento Não comporta uma grande quantidade ingerida de uma só vez E é nesse momento Que pode ocorrer a obstrução das vias aéreas Também conhecida como engasgo O primeiro passo após a amamentação Que é responsável por boa parte Das situações de engasgamento É colocar o bebê em pé E com a cabeça encostada no ombro Dando leves toques nas costas Para causar o arroto Ao colocar o bebê para dormir A posição mais indicada É a de barriga para cima Como orienta o Tenente Coronel Do Batalhão do Corpo de Bombeiros De Três Lagoas Fábio Assis Se for tirar aquela sonequinha Os especialistas aconselham A deixar ele sempre em decúpto Vem entrar o bebê Dormindo assim Apoia ele, a cabecinha dele E deixa dormindo É a melhor posição Não que não possa ser De barriguinha para baixo Mas é bom evitar Porque se tiver algum problema Ele vai tocar a cabecinha lateralizada O bebê não tem força Para girar o corpinho Ele não tem essa maniabilidade Então ele pode obstruir a via aérea Na posição de decúpto ventral Então ele está assim Com a barriguinha para baixo Se ele estiver na posição De barriguinha para cima Se tiver algum problema Ele consegue ainda chorar Ele consegue virar com mais facilidade Então barriguinha para cima É melhor para ele dormir Os sinais do engasgo são Geralmente a dificuldade Para conseguir chorar E a pele roxa Podendo indicar Que as vias estão obstruídas O processo para aliviar Este congestionamento Deve ser iniciado imediatamente Primeira coisa Vê um local seguro Um ambiente que ele possa A pessoa possa ficar de maneira segura Senta Procura uma cadeira É a melhor situação Procura uma cadeira e senta Coloca essa criança no colo E apoia sobre a perna E já faz uma Uma Varredura para ver se tem Alguma coisinha na boca dele Viu que não tem? Então nós A primeira coisa que a gente faz Vira essa criança Barriguinha para baixo Deixa A cabecinha mais baixa Do que o tórax Com uma das mãos A gente apoia na clavícula Né? E a cabecinha deixa Com os dedinhos no mento dele No queixo E a palma da mão Na região da clavícula Do tórax Coloca ela um pouquinho mais abaixo Apoiado Na perna E a gente faz Cinco tapotagens O que é tapotagem? Um tapinha leve Entre as escápsulas Um Dois Três Quatro Cinco E a gente faz O giro E observa Via aérea Se ele chorar A bebê chorou Quer dizer que já desobstruiu Se não A gente faz Cinco compressões Entre os mamilos A gente faz Um Dois Três Quatro Cinco A recomendação é de que este procedimento Seja feito de forma leve Para não lesionar a criança O tapa nas costas Deve ter o impacto De apenas o peso da mão Sem o uso da força Já a massagem de compressão Entre os mamilos Não deve ultrapassar Dois centímetros De profundidade Sem o uso da força O primeiro sinal De que a situação Voltou ao normal É quando o bebê Começa a chorar Isso indica Que as vias Foram desobstruídas Se caso não ocorrer Deve ser repetido O procedimento E acionar Imediatamente Os serviços De emergência Através do 192 Para o SAMU E 193 Para os bombeiros Em caso de engasgamento Com objetos sólidos O procedimento É o mesmo Até que saia pela boca Se for corpo estranho Imagine que engoliu Algum objeto Pode acontecer da mesma forma É o mesmo procedimento A diferença é que quando eu faço O giro dele Para colocar na minha perninha Eu posso fazer uma varredura Com o dedo mínimo É melhor Porque a boquinha dela É bem pequenininha E eu observo Para ver se tem Esse objeto De vez em quando Na tapotagem Ou na manobra De compressão Esse objeto Já fica na boquinha A gente consegue Tirar isso daqui Chorou A criança É um ótimo sinal Que desobstruiu A via aérea Segundo informações Do Corpo de Bombeiros O órgão Atende um caso De engasgamento Em bebês A cada 15 dias Em Três Lagoas As situações mais comuns Ocorrem em crianças De até 2 anos de idade Que ainda são amamentadas E costumam levar Quaisquer objetos Pequenos à boca Podendo representar Um risco De acordo com a Prefeitura De Três Lagoas Todas as unidades De saúde da família As USFs Dispõem de um grupo Específico para gestantes Que iniciam o pré-natal Nestes locais Os grupos se reúnem A cada mês Onde há uma preparação Para mães Sobre diversos temas Incluindo a amamentação E os riscos De engasgo em bebês Agora são 7 horas E 48 minutos 7 e 48 Falando em risco Gente Muitos adolescentes Muitas crianças Tomando banho Em um local proibido Que é a Lagoa de Contenção Ao lado ali Da Segunda Lagoa Gente Olha só A Prefeitura Inclusive Está emitindo um alerta Para risco de afogamentos Nesta Lagoa Inclusive A gente já registrou Uma morte E vocês se recordam Daquele garoto Que morreu afogado A Prefeitura A Prefeitura A Prefeitura Que mostra Que mostra aí As pessoas Mostrando Que é proibido As pessoas Entrarem ali Na Lagoa Então a Prefeitura Está reforçando Para que as crianças E os adolescentes Não tomem banho Na Primeira E na Segunda Lagoa Ao lado da Segunda Lagoa Tem uma Lagoa A Secretaria Pede a colaboração Da população Ao ver Alguém retirando Se alguém quebrou Inclusive Essa placa De sinalização As placas Que tem ali Para ligar Para o 190 Para a Polícia Militar Ou entrar em contato Com o pessoal Da Defesa Civil Vale destacar Que além do risco De afogamento Que as bacias De contenção Representa É um perigo É grave Ali para as pessoas Pode transmitir Doença também Porque é água de chuva Gente É água de chuva Na Lagoa de Contenção E muitas pessoas Muitas crianças E adolescentes Tomando banho Nessa Lagoa de Contenção Cuidado pessoal Pais Fiquem atentos Com seus filhos Aí Agora são 7 horas e 50 minutos 7 e 50 Gente Nesta semana A Prefeitura De Três Lagoas Inaugurou A Central de Abastecimento Da Agricultura Familiar Agora os pequenos Produtores de Três Lagoas Contam com o espaço Para comercialização Dos seus produtos O secretário executivo Da Agricultura Familiar E Povos Originários Do Governo Do Estado Humberto Melo Ele esteve presente E falou da importância Deste espaço Para atender A demanda Da Agricultura Familiar Esse espaço Importante Aqui em Três Lagoas Que será inaugurado Hoje A Central de Comercialização Da Agricultura Familiar A Agricultura Familiar Vem se consolidando Na região Três Lagoas Tem 4 assentamentos E a organização Dos agricultores Aqui Nesse espaço Fundaram uma cooperativa Hoje Com 27 associados Cooperados E é importante Que a população Urbana O povo de Três Lagoas Passe a ter Esse espaço Como um espaço De referência A Agricultura Familiar É responsável Por praticamente 70% De tudo Que é consumido Na mesa Do brasileiro E essa região Que tem uma forte Inclinação Para o desenvolvimento Do agronegócio Principalmente Na cadeia Do papel E celulose Tem nos agricultores Familiares Os responsáveis Por fornecer Os produtos Que chegam A mesa Os hortifruti As folhas E esse espaço Aqui pode Consolidar-se Como referência Mas também Como geradora De renda Para esses agricultores Governo do estado Desde a gestão Do governador Reinaldo Agora com o governador Eduardo Riedel Tem tido um olhar Muito especial Para a agricultura Familiar E queremos Que seja Divulgado Esse espaço Aqui Para que a família O povo de Três Lagoas Venha aqui Prestigiar A produção Local Tá aí O secretário Executivo Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Aqui do estado Ele é responsável Pela agricultura Familiar Aqui de Mato Grosso Do Sul Falando da importância Da central de abastecimento Como a gente falou No início da semana Inicialmente Vai funcionar apenas Como um ponto De entrega Os pequenos produtores Vão lá Deixam seus produtos E a associação Ela vai fazer a entrega Para os bares Restaurantes Supermercados Agora são 7h52 A gente fala agora Sobre o DETRAN Porque quem corre o risco De perder o processo De habilitação Por não conseguir Realizar o exame Até o final do ano Ele pode ter o problema Solucionado O DETRAN anunciou Mudanças Que vão aumentar A quantidade de dias E de exames Práticos Mas essa medida Gente Essas medidas Só devem valer Até o final do ano A reportagem É do Emerson William Angélica Está na lista De espera Para poder realizar O exame Prático E conseguir tirar A carteira De habilitação Ela conta Que há meses Vem tentado Uma vaga Mas a fila Está longa E isso Tenha deixado Com medo De perder O processo De habilitação Sim, eu estou tirando Categoria A e B Carro e moto Já passei para moto Mas carro está sendo difícil Eu reprovei Estou tentando Estou na fila Aguardando Para ver se consigo Fazer esse ano Mas está difícil Vaga para conseguir Fazer o exame Não, não estou conseguindo Marcar Não tem vaga E aí sempre fala Que está muito cheio Que a gente tem que aguardar Meu processo está vencendo Eu precisaria tirar Esse ano ainda Concluir minha habilitação O DETRAN de Mato Grosso do Sul Anunciou recentemente Novas mudanças Para a realização De exames práticos Em Três Lagoas Essa é uma demanda Represada Dos processos De habilitação Abertos Durante o período Da pandemia De Covid-19 De 2019 A 2022 Em uma resolução De emergência O CONTRAN Prorrogou o prazo De 1 para 3 anos Que termina Em 31 de dezembro De 2023 Os processos Que foram abertos Neste ano Devem ocorrer Normalmente Dentro do prazo De 1 ano Novos dias de exames Foram adicionados Como anuncia Chefe de divisão De exames Lina Zeinab E a gente está fazendo Exames Ampliando Mais ou menos 230 exames No município Todas as semanas Então Além do roteiro Semanal Que já é estabelecido Para atender o município Nós estamos incluindo Mais um dia Que é uma quarta-feira Onde nós oferecemos 100 exames De categoria B Que é o carro E também Na sexta tarde É sábado De manhã Para proporcionar Esse aumento De vagas Para o seu município Então São mais ou menos 800 exames Por mês Que é feito Em três lagoas Se você precisa Agendar o seu exame Prático Procura o seu CFC A sua autoescola O quanto antes Para fazer esse agendamento Fazer o seu exame Ser aprovado E ter a sua carteira Nacional de Habilitação Em mãos As novas medidas Passam a valer A partir desse mês De novembro E tem como principal Objetivo Reduzir a fila de espera Para exames práticos Que atualmente Conta com mais de 1.500 pessoas Em espera Para os meses De novembro e dezembro Além do acréscimo De novos dias O DETRAN Estará realizando Uma semana inteira De exames Entre os dias 27 de novembro E 2 de dezembro E entre os dias 18 e 23 de dezembro Serão aplicadas Provas práticas Aos alunos A maior espera Tem sido para quem Está tentando Conseguir a habilitação Na categoria B De carro Como informa o DETRAN Enquanto isso Angélica aguarda Ansiosamente O dia do exame prático Para ter a carteira Em mãos Ela pede para que Essas medidas Continuem no ano que vem O que beneficiaria A todos que tem Corrido contra o tempo Ah, era bom Continuar para desafogar Os autoescolas Para todo mundo conseguir Concluir Porque um ano Passa muito rápido Os autoescolas Demoram muito Para marcar As aulas Você faz o exame teórico No DETRAN Passou Demora uns 3 meses Para a autoescola Conseguir agendar As suas aulas práticas Até você ir para o exame Demora bastante Então isso E ajudar Se continuassem isso O ano inteiro Até desafogar mesmo As 20 horas E até agora Nada Com esse calor Ela diz Não dá Gente Olha Problema de falta de água Também Vários bairros da cidade Ontem A região Do Jardim Atenas Acá Paranapunga Teve problema Da falta de água Sanessu Comunicou que seria Para reparo Na rede Mas os moradores Dizendo que Está sem água Agora pela manhã Atenção Sanessu Atenção Adilso Bahia Verificaram esse problema Da falta de água Em alguns bairros da cidade A Maria Aparecida do Santos Também mandou um recadinho Para a gente O Valdomiro Também Valdomiro Obrigada Ele diz Olha Manda um alô Para toda a equipe Aqui o Val Lê Encarregado Da equipe O Valdomiro Lá do Jardim Dourados Obrigada Valdomiro A toda a sua equipe Muito obrigada Pela audiência 758 Antônio Luiz Vamos saber agora Quem foi o surtudo Ou a surtuda Quem vai levar Dois sonhos Deliciosos Da padaria Pão da vida Que fica aqui na Avenida Eloy Chaves Esquina com a Rua Eurid Chagas Cruz Antônio Luiz Isso mesmo Esse é o tipo de sorteio Que a gente fica com a boca Salivando aqui É né E quem vai ganhar Do telefone Final 1796 É o Antônio Carlos Que acaba de ganhar Dois sonhos Da panificadora Pão da vida Você tem aí Dois dias úteis Para passar aqui No grupo RCN Que fica na Euridice Chagas Cruz 807 Bairro Vila Nove Não tem dois dias Mas acho que bom Em meu dia Duvidas Mas eu vou esperar Em dois dias Pode vir rapidão Antônio Vai tirar seu vals Aqui pra ir lá Retirar seus dois sonhos Olha que delícia Começar sexta-feira bem Final de semana Assim ó Se deliciando Você pode Toto Acabar aqui Por favor Lá vem ela Por favor Sexta-feira Toto Sexta-feira Tira a mão do bolso Pelo amor de Deus Queria ser escorpião No bolso Não Infestação Avenida Eloy Chaves 1377 O endereço Da avenida Da padaria Pão da vida E o telefone De lá Pra encomenda É o 998448831 759 Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua sintonia Muito obrigada Pra você que esteve conosco agora Pra você que tirou um tempinho Ao longo da semana Pra acompanhar As notícias Aqui no RCN Notícias Pra você que interagiu Nosso muito obrigada De coração A gente volta Na segunda Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma excelente sexta-feira Um excelente fim de semana Aproveite com moderação E divirta-se RCN Notícias